As pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos, como do Papai Noel e do Coelhinho, pelo culto da corrupção isolada. E, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Estou dizendo aquilo que eu venho dizendo, seguidas vezes, em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política e filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares. E apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz, rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre.